Shalom, meus amados. Hoje eu quero falar de um dos dogmas que é mais repetido, que é para ser salvo é só aceitar Jesus. No vídeo de hoje eu vou refutar esse dogma, vou mostrar o perigo que ele traz e que segundo o próprio Cristo, a maioria dos que dizem isso não o amam e nem sequer o conhecem. Vamos começar refutando esse dogma que não existe em lugar nenhum da escritura. E eis que alguém aproximando-lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que Cristo respondeu? Me aceita como seu salvador para ser salvo? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, mais uma vez Cristo não só falou a favor da lei, como associou a salvação à absorvância das leis. Em nenhum momento Jesus disse, me aceita como seu salvador para ser salvo. Vamos agora ver outro versículo, Mateus 7, versículo 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, 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 porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui eu te pergunto, houveram pessoas que aceitaram Jesus e chamaram ele de Senhor? É bem óbvio que sim. Pessoas que abriram igreja em nome de Jesus, que batizaram em nome de Jesus e até milagres fizeram em nome de Jesus. Mas o próprio vai dizer que nunca conheceu essas pessoas. Aqui o próprio Jesus está falando que reconhecer e aceitar ele não é o suficiente para ser salvo. E aí, vão chamar ele de mentiroso? Esses Jesus eles preferem ignorar e não pregam de modo algum. Agora vamos ver o que é, segundo a escritura, entre aspas, aceitar Jesus, ou seja, ser um verdadeiro discípulo dele. Em Mateus 7, 21, como dito antes, um verdadeiro discípulo é aquele que faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai se não que obedeçamos seus mandamentos? Porque conforme está escrito em 1 Samuel, versículo 22, 23, obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, Samuel disse, tem por ventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Segundo ponto. O amor bíblico está condicionado a ações e não a palavras. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, calvou, abriu profundo da vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrujou-se e o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrujando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas 6, versículos 46 a 49 E, falando-lhe ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e seus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, versículos 46 a 50 Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, versículo 23 E existem inúmeros outros exemplos que eu poderia citar, como Deus amou o mundo de tal modo que deu seu filho unigênito. Amor relacionado à prática de uma ação, e não a palavras. Abraão demonstrava seu amor acolhendo peregrinos. Deus quer que demonstremos nosso amor a ele, obedecendo e praticando seus mandamentos. Quer que demonstremos nosso amor ao próximo, assistindo o probe, a viúva, o órfão e o anjeiro. Então, aqui fica bem claro que ser um verdadeiro discípulo de Jesus, não vai ficar cantando Jesus eu te amo, e nem adorando Jesus, mas sim praticar o que ele ensinou. Esse sim é o verdadeiro discípulo, aquele que edifica a casa sobre a rocha. Aliás, quem adora Jesus nem sequer o conhece, porque o próprio disse que somente a Deus adorará, quando tentado pelo diabo no deserto. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Mateus 4, versículo 10. Então o próprio Jesus disse que a ele não se adora e não se faz culto, somente a Deus. Ou seja, mais um ensinamento errado do pessoal que fala que para ser salvo é só aceitar Jesus. Agora, vamos ver o que Jesus ensinou. Conforme dito anteriormente, Jesus condicionou a salvação à prática dos mandamentos, que é fazer a vontade do Pai. Esses é que herdarão o reino. Esse Jesus que veio abolir a lei e que faz tudo pela gente, só existe na cabeça do pessoal que fala que para ser salvo é só aceitar Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Mateus 5, versículo 21 e 22. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para a mulher e acobeçar, já em seu coração cometeu a adultéria com ela. Mateus 5, versículo 27 e 28. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adultéria. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tomar um só cabelo, branco ou preto. Mateus 5, versículo 31 a 36. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons e faz chover sobre os justos e injustos. Mateus 5, versículo 42 a 45. Ou seja, em todas essas passagens, Jesus não está somente confirmando a lei, mas dando um entendimento mais elevado da mesma, porque Jesus era um mestre da Torá, um rabino que nunca pegou contra a lei de Deus, mas sim contra a lei dos homens que os afastavam da lei de Deus. Aqui, meus amados, é que mora o perigo. O pessoal do aceita Jesus para ser salvo ensina tudo ao contrário do que o mestre ensinou. Negam a lei de Deus, dizem que agora é tudo pela graça e que Jesus fez tudo por você e você não precisa fazer mais nada. São os mesmos que, na maioria, falam que Deus é amor, que Deus entende o seu pecado como se graça fosse o passaporte ou legalidade para você viver em pecado. Eu te digo, a maioria dos que dizem aceite Jesus nem sequer o conhecem, porque se o conhecessem não defenderiam coisas absurdas como pode comemorar Natal, Natal é para Jesus, não tem problema, como se o que fosse pagão e profano pudesse ser santificado. Quem já leu Tanar, o qual chama de Antigo Testamento, sabe que saiu da própria boca de Deus que tudo que é anátema deve ser destruído e todo poste ídolo deve ser derrubado, o que é pagão não se santifica. Se conhecessem a Jesus, saberia que o mesmo disse que não se deve comer comida santificada a ídolos e toda comida que é feita nessas festas pagãs, seja Natal, seja de Ano Novo, ou seja ovo de chocolate para coelhinho da Páscoa, é comida santificada a ídolos. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balão, o qual ensinava Balak a lançar topessos diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicasse. Assim teis também que os que seguem a doutrina de Nicolaitas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, versículo 14 a 16. Para concluir esse nosso estudo, não existe em lugar nenhum da escritura que para você ser salvo você tem que aceitar Jesus. O mesmo nunca ensinou isso. João Batista, que veio antes dele, nunca ensinou isso. Mas antes sempre ensinou o arrependimento. E esse é o ponto principal. A salvação está condicionada ao arrependimento e a volta das práticas dos mandamentos. Isso que Jesus ensinou. Segundo ponto. O verdadeiro discípulo não é quem diz que aceitou Jesus, mas sim quem pratica o que ele ensinou. E o que Jesus ensinou? Ensinou a prática da Torá, dos mandamentos de Deus. E o mesmo disse que seus irmãos e irmãs são aqueles que praticam a Torá, fazendo assim a vontade de Deus. Terceiro ponto. O pessoal do aceita Jesus para ser salvo? Geralmente ensina tudo ao contrário do que o mestre ensinou. Nem sequer entendem o que é graça. Graça não é legalidade para o pecado. Graça não é Deus entendendo o pecado de ninguém. Graça não é Jesus ter feito tudo por você e você não precisar fazer mais nada. Graça é Deus abrir teus olhos para teus pecados e te tirar da lama. Te dar o entendimento da vontade dele para que você pratique os mandamentos e desenvolva a sua salvação com temor e tremor através dos ensinamentos do mestre. Porque ele não veio para falar para você aceitar ele como seu salvador e sim ser o mediador entre Deus e os homens. Te ensinando o arrependimento e a vontade do Pai. Te ensinando a volta às raízes da fé e ao centro da vontade de Deus que é a prática dos mandamentos. Então quer ser salvo? Larga esse dogma que para ser salvo é só aceitar Jesus e faz o que ele ensinou que é a vontade do Pai. Ou seja, cumprir seus mandamentos e ter na sua vida a prática e o zelo da Torá. Pare de ficar cantando Jesus eu te amo e torne-se um verdadeiro discípulo do Cristo que é praticar o que ele ensinou e ensinar o que ele ensinou. Ao invés de ficar falando aceita Jesus diga a verdade do evangelho que é arrependa-se dos seus pecados e volte ao centro da vontade de Deus. Caso contrário, você vai estar entre aqueles que vão dizer em teu nome profetizamos, abrimos igrejas, batizamos, fizemos milagres e expulsamos demônios. E aqueles que aceitaram e reconheceram como Senhor vai ouvir apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E aí, de que lado você vai estar? A escolha é sua. Marcos 10, versículos 26 e 27 Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros. Sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando nele os olhos, lhes revelou. Para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por que é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, há poucos que a encontrem. Mateus 7, versículos 13 e 14 Só na cabeça desses religiosos que a salvação é algo tão simples como levantei as mãos para o céu e aceitei Jesus. Não seja enganado, fuja dos dogmas, porque nenhum deles se sustenta quando se lê a Bíblia, ao invés de ficar decorando e citando versículos isolados. Seja tu um verdadeiro discípulo e não um religioso. Shalom.